Bom dia, boa tarde, boa noite e deveria adorar que você esteja ligado na gente. Eu sou o Ingrid Moreno, apresentador, integrante desse canal. É nóis, tá aqui o Juliano, tá aqui o Maicon. E o vídeo de hoje é palpites sobre os confrontos das oitavas de finais da Libertadores da América. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha para o amiguinho ou para a amiguinha, que é muito interessante. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, boa tarde, galera. Boa tarde, Juliano, Andrew. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Andrew. Beleza? Tranquilo? É isso aí, galera. Vamos dar aqui as opiniões. O Andrew, eu acho que ele quer falar os placares, mas eu vou falar apenas quem eu acho que vai passar e como deve ser o confronto. Eu não sei o Maicon também, se ele está fazendo um bolão igual alguns em algumas transmissões de TV que estão apostando 100 euros no bolão, né, Andrew? Lembra disso? Claro que eu lembro. Profissionalismo. Super profissional. E o cara já foi campeão, hein? O cara já até ganhou, levantou o troféu. Muito legal, muito bom isso, hein? O Maicon aposta muito mais que 100 euros, cara. O Maicon passa... Ele aposta antes, aquele que ele empresta por Neymar, né? Olha lá. Vambora. Vambora aí, galera. Feito esse preâmbulo, né? Super engraçado. Galera, Guarani do Paraguai e Grêmio. Quem que você acha que passa, Andrew? Grêmio. Grêmio, que tem mais time, tem mais camisa. E vai ser... 3x1 na gregada. Eu não vou fazer isso. Se o Maicon quiser, fique à vontade. E você, Maicon? Quem que você acha que passa? Eu acho que passa o Grêmio também. Tem um bom time. Já abandonando o brasileiro, né? Por mais que fala que não está abandonando, está abandonando. Mas eu aposto no Grêmio, pela tradição da competição e pelo time também, que tem um bom time. É, eu acho que o Grêmio também tem um time maço. Mas eu vou apostar no Guarani do Paraguai nessa daqui. Para mim vai passar o Guarani do Paraguai. Aí eu quero ver o Renato falar. Quero ver o... Porque o Grêmio, segundo o próprio Renato, ele tem a obrigação de passar aqui, né? Porque quando o Flamengo eliminou o Grêmio, o Renato falou de milhões que eram investidos. Não dá nem para comparar aqui. Um jogador do Grêmio paga a folha de salário de todos os funcionários do Guarani do Paraguai. Com todo mundo. Roupeiro, a dona lá da cozinha, a senhora que serve o cafezinho. O Grêmio tem a obrigação de passar. Até por isso, vai passar o Guarani do Paraguai. Agora o pessoal ficou bravo comigo, mas os colorados gostaram. Independente Del Valle e o Nacional do Uruguai. Para mim passa o Independente Del Valle do Equador. O Nacional tem muito mais tradição na competição. Mas é um time que vai a trancos e barrancos. Até que foi melhor. Esse ano, na primeira fase, o Nacional fez uma campanha melhor. Mas eu aposto no Independente Del Valle. E vocês? Pode ir, André. Pode ir. Eu vou de Nacional. Eu vou de Nacional. E vai ser 2x0. E assim, não vou falar por quê. Porque eu confesso que não assisti um jogo de nenhum dos dois times. Então, assim, eu não tenho... Não posso falar por quê, entendeu? Mas eu vou de Nacional. Pela tradição. É, o Nacional, igual o Juliano falou, vem... Tem tradição, mas não estava vindo bem ultimamente. Esse ano fez uma campanha melhor. O Del Valle vem fazendo campanhas boas, né? Com o treinador que quis continuar o trabalho lá. Foi campeão da Sul-Americana. Tem um time bom. Só que também ele tem um problema. Às vezes, fora de casa, está jogando mal. Está tomando goleadas fora de casa. Então, eu vou dar o palpite, tá? Eu acho que depende muito do primeiro jogo. Que vai ser na casa do Del Valle. Mas eu vou apostar no Nacional nessa. Boa! Deu fim e Palmeiras. Pode abrir, irmão. Apesar que... Ah, desculpa. Desculpa também. Eu vou apostar no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras passa. O Palmeiras... Pelo menos nos resultados, né? Confesso que eu não vi os jogos do Palmeiras. Depois que o treinador saiu. Mas, pelo menos, nos resultados, o Palmeiras evoluiu, né? Ganhou de goleada na Libertadores. Ontem ganhou de goleada no Brasileiro de 3 a 0. Num jogo que não é fácil. Do Atlético-ANN. Então, pelo menos, evoluiu. E aí eu acredito no Palmeiras. Pelo elenco. Porque tem um elenco muito bom. Bom, você nunca... A gente nunca sabe o que pode esperar do time do Palmeiras, né? Não sabemos. Não dá pra você cravar alguma coisa nesse ano de 2020. Pelo elenco que tem. Elenco muito bom. Pra mim, top 3 do Brasil. Passa o Palmeiras. Tá? E vai passar 2 a 1 no agregado. Vai ser um jogo difícil. Vai ser fácil, não. Eu acho que passa o Palmeiras. E acho que vai ser com placares bem elásticos. Eu acho que o Palmeiras não vai ter muita dificuldade, não. Internacional e Boca Juniors. Andrew Moreno. Você fala isso. Eu também? Você tá tirando um carrapato aí, Andrew? Difícil, hein? Difícil. Começa outra aí. É a moral. Pode deixar. Eu começo, então. Assim, eu vejo que é uma fase mais propensa a tirar esses bichos papões. Porque, a partir do momento que eles vão crescendo, eles passam das oitavas, quartas, sem final, eles vão ficando cada vez mais perigosos. E quando eu falo em bichos papões de Libertadores da América, eu falo de Boca e River. O próprio Grêmio é um time que vem fazendo excelentes campanhas também. Apesar de que eu coloquei o Guarani no Paraguai. Eu acho que o Inter tá conseguindo se remodelar bem. O Boca, os times lá, eles ficaram mais tempos parados do que os nossos aqui. E, caramba, difícil esse também. Caraca. Eu vou... Eu acho que vai passar o Internacional. Aí é que a galera do Grêmio vai ficar muito brava comigo. Mas eu acho que vai passar o Inter. Esse daqui. Esse jogo é muito difícil dar um palpite, né? Como você falou dos bichos papões, o Boca é um. Nos últimos anos, o Inter melhorou muito nessa competição, né? Ganhou duas vezes. É um time muito competitivo com o D. Só que o Inter tá tendo um problema de... Joga muito intenso. E chega um certo ponto do jogo, ele cansa, né? Não consegue manter. Alguns jogos ele tá tendo essa dificuldade, manter essa intensidade. Porque não tem um elenco grande, né? Tem um time muito bom. Um elenco até bom, mas encurtado. E isso tá dificultando um pouco o trabalho. Gosto muito do Boca, né? Torço por Boca na Argentina. Mas nessa, eu vou apostar no Inter, mas assim... Sem convicção nenhuma. É, eu também. Sem convicção nenhuma. Eu acho que a falta de torcedor no estádio iguala ainda mais esse confronto. Que a torcida desequilibra... Assim, não desequilibraria o confronto mais ainda. Mas assim, seria um fator muito importante, né? E por isso... Jogar na boa maneira, a gente sabe o quão é difícil com o torcedor. Estádio vazio, um pouco mais... Não tranquilo. É difícil, cara. Meu Deus do céu. Eu vou de Inter. Pronto. Falei. Tchau, Galhar. 2-0. Eu gostei muito do que você falou ainda. Já estava passando batida aqui. É verdade. Eu falei até isso com o Maicon no sábado, quando a gente estava andando de bicicleta. Em relação ao próximo confronto que a gente vai falar aqui, Racing e Flamengo. O fato de não ter torcida. Alguns times vão ser menos empurrados. E a gente sabe que a torcida argentina, ela faz muita diferença. Principalmente nos estádio, principalmente nos estádios lá. A galera gritando e pulando na cabeça deles ali. Racing e Flamengo. Bem, todo mundo sabe que eu torço para o Racing. Gosto do Racing. O Racing é um segundo time aí, né? Acho que o Flamengo é favorito para o confronto. Acho que o Flamengo tem um elenco mais poderoso. Os jogadores conseguem montar um time titular também mais forte. Mas eu não vou... Nesse caso aqui, eu sou honesto com o que eu falo. Então, acho que o Flamengo é até o favorito. Mas como eu vou torcer para o Racing, então eu vou colocar que vai passar o Racing. Entendeu? Vou torcer para o Racing, eu vou torcer porque o Racing passa. Mas eu acho que o Flamengo é favorito. Então, é isso. Então, deixo bem claro aí o que eu acho, o que eu penso. E acho que o Racing, sim, pode ser um jogo eliminatório para o Flamengo ser o favorito. Dá para o Racing igualar as coisas e passar. E eu acho que o Racing também vai levar um prejuízo maior sem a torcida. Porque o próprio Maracanã também, e com a torcida que vai atualmente ao Maracanã, não é aquela mesma torcida que empurrava, que fazia aquele barulhão todo. E lá na Argentina, sempre foi e sempre será aquele barulhão todo ali no eu-cilindro. Para mim, Flamengo é favorito, mas passa o Racing. Juliano... Que eu não boto o Cartola, eu não boto no Cartola um cara que vai jogar contra o meu time. Apesar de ele ter enorme chance de fazer um hat-trick. O Juliano aí é o homem mais odiado pelos torcedores brasileiros, odiado por gremistas, flamenguistas. Não, eu dei equação em Inter e Palmeiras até agora, está 50%. Sou eu? Sou eu já? Pode ser. Não, eu acho que passa o Flamengo também. E o que o Juliano falou aí, eu costumo chamar aquela famosa torcida de stories, né? Que vai no estádio para fazer... Não estou falando que é só torcedor do Flamengo não, tá? Não é só torcedor do Flamengo. Não, 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 não. Todo mundo. Pois é, porque pode achar que é perseguição. Porque no Maracanã ainda, fica mais caro ainda para ir. Então a torcida que acaba indo ao Maracanã, é um torcedor que, sabe, não é aquele torcedor que do Flamengo mesmo, que empurra o Flamengo, que ia na geral do Maracanã, na própria arquibancada, e sabe, que ia lá e saía, empurrava o Flamengo e gritava o tempo inteiro aquele turbilhão. Se fosse isso, é evidente que aí teria um duelo muito parecido nas arquibancadas. Mas não é esse tipo de torcedor mais que frequenta o Maracanã. Principalmente o Maracanã. Pois é. Eu vou de Flamengo, mas assim, é o Racing do outro lado também, né? O Flamengo tem ótimas peças. Assim, o elenco inteiro do Flamengo é um excelente elenco, muito bom, do goleiro ao atacante. O fato de não ter torcedor, mais uma vez, vai influenciar muito. E no final vai dar o Flamengo 3x2. É... Eu acho que vai ser dois grandes jogos, né? O time do Racing é um time que joga pra frente. É... Gosta de jogar, gosta de ter a bola, gosta de um jogo intenso. O treinador dele, o treinador do Racing, é esse estilo. É... Acho o Flamengo favorito. O Flamengo tem um elenco melhor, né? Tem um time, um elenco melhor. É... Mas não vai ser um jogo fácil, sim. O Flamengo pode fazer o jogo ficar fácil. Depende do que vai acontecer durante o jogo. Mas é um clube de muita tradição. O Racing é um time maço. Um time muito bom. Então, acho que vai ser dois jogos muito bons. Mas eu acho que o Flamengo favorito pro duelo. Eu acho que o Flamengo hoje... Qualquer time que ele jogar no Brasil e na América, ele é o favorito. O time que, pra mim, mais se aproxima do Flamengo é o River Plate, né? Então, pra mim, o Flamengo sempre vai ser o favorito. Mas isso não quer dizer que é vitória certa. Mas se eu tivesse que apostar, apostaria no Flamengo. Boa, legal. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul disparado. Um dos melhores times na América do Sul, pra mim, é o melhor time. Pra mim, disparado o melhor time até em relação ao elenco. Esse ano, o time do Flamengo é muito superior em termos de valores do que o ano passado. O Flamengo melhorou muito o time dele. Ele tem praticamente dois jogadores, exceto um lugar ou outro ali, pra cada posição. Talvez não tenha na lateral direita, né? Isso realmente, creio que não. Mas nos outros lugares, você vê. Às vezes não são jogadores do mesmo nível, como o Renê e o Felipe Luiz. Mas o Renê também não deixa a desejar e tal. O Flamengo tá no timarço. Ele descobriu a molecada, né, Juliano? Sim, a molecada é sensacional. O Flamengo, além disso, é muito molecada, né? Sim. Então, o lance da Covid foi muito bom pro Flamengo. Porque, por exemplo, eu mesmo vinha falando. Falei, cara, o Flamengo tá uma molecada boa. Esse molecada vai acabar não jogando. Só que, com obrigação de colocá-los em campo, fez o Flamengo ver e também fez os outros jogadores se coçarem. Porque essa molecada, o Flamengo sempre teve essa tradição. O Flamengo sempre fez a garotada em casa. Tanto que o Flamengo não correu pra renovar, por exemplo, com o Diego Alves. Que pediu muito, era certo. Surgiu um goleiraço, novo. E tem muito que aprender, né? Tá a fase de evolução, mas um goleiro muito bom. O Flamengo, calma aí, agora dá pra gente negociar. Não dá pra ser assim, né? Aceita o que você pedir. Um zagueiro novo, muito bom. Acho que é o Nathan, né? Acho que é isso mesmo o nome dele. Descobrou uma molecada muito boa e aumentou ainda mais o elenco. É, aumentou o leque. Já era enorme. Se fossem pontos corridos, acho que não daria a mínima chance pro Racing, não. E talvez pra nenhum desses times aqui. Poucas chances, vamos dizer assim. Mas no mata-mata, pode acontecer. Libertado, Paraguai e Jorge Wilstermann. Vai fugir desse também, André? Eu vou de Libertado, Paraguai, porque o Jorge Wilstermann meteu 4x0 no Vasco lá. Só que a gente tem o Martinho Silva, o Martinho pegou tudo e passou de fase. Só por isso. Tem outro motivo também. Tem outro motivo também pra torcer pro Libertado, Paraguai, não tem não? Não tem nenhum outro motivo pra torcer pro Libertado, Paraguai, não? O Maicon sabe o que eu tô falando? Quem que é o goleiro do Libertado, Paraguai, oi? Silvio. É, o Martinho Silva, né? Pois é. Mas aqui... E você, Maicon? Eu acho também que passa o Libertado, e vou torcer pro Libertado, e acho que passa o Libertado. Ah, eu preciso dizer pra você, nesse jogo eu não tenho muita... Eu vou apostar no Libertado, mas sem conexão, sem... Aqui foi só opinião, porque eu não cheguei a ver jogo de nenhum dos dois. Vi um pedacinho do Libertado, um jogo, um pedaço. Eu vi um pouquinho do Libertado também, quase nada, mas eu vi alguma coisinha do Jorge Wilstermann. Atlético Paranaense deve pensar assim, não é possível, né, cara? Eu joguei pedra na cruz, e eles me pegam logo o River. Ah, cara, eu, pra mim, passo o River nesse daqui. É, pra mim passo o River também. Como eu falei, pra mim, não o elenco, tá? O River não tem um elenco próximo do Flamengo, não é isso. Mas em termos de jogo, pensamento de jogo, treinamento, time muito bem organizado, pra mim é o segundo melhor da América. E é o que pode... é o que tem mais chances de ganhar do Flamengo. E o Atlético Paranaense tá muito mal. Então, pra mim, o Atlético Paranaense tá muito mal. Nem o fator casa que era forte do Atlético tá acontecendo. Então, eu voto no River. Eu vou de River também. LDU e Santos. Pra mim, dá Santos. Pra mim, dá Santos. Santos também. Acho que passa o Santos e vou torcer pro Marinho arrebentar nesses jogos aqui. Também. O Marinho, eu acho que muito... As pessoas gostam do Santos, né? Os tiros Santos. As pessoas gostam do Santos. Apesar do que aconteceu, né? Exatamente. Apesar do que aconteceu, mas eu acho que as pessoas ainda conseguem separar. Que não é o clube. São as pessoas que estão lá, né? Diretoria. Não manchou a imagem do Santos. Não pode. E o Marinho, cara, eu acho que é um jogador... Eu acho que é um dos caras mais queridos do futebol, né? As pessoas gostam do Marinho. Demais. Apesar que joga muito. Não é só por causa de... Porque muitos acham que é só brincalhão. Ele até mudou muito isso. Não, porque as pessoas têm que me ver. Porque eu jogo... Não. Ele joga muito, muito mesmo. E eu vou torcer pro Santos também. Gosto do Santos. Gosto do Marinho. E gosto do Cuca também. E tem lá no Santos também aquele menino sub-11 lá. Que joga muito, né, cara? O menino de 15 anos, né? Não, não, rapaz. Aquele menino de 1,50m lá. Que você olha assim e fala, Ô, aquele menino fugiu do sub-12, pô. Entra aqui no ônibus, vem jogar. Não, não. Vai ter... Viu o menino ontem, estreou o menino de 15 anos. Sim, sim. Foi o jogador mais jovem, né? A estrear no... Era o Felipe Coutinho, mas foi na segunda divisão. E do Santos, não duvida que o moleque é bom, não, né? Porque o time pra revelar a molecada, rapaz. É, o Santos tem uma história linda e maravilhosa. Mas aquele baixinho também joga muito, o Soteu. O Soteu joga demais. Outra revelação também é o João Paulo, o goleiro, que, assim, tá pegando muito, tá pegando muito, solucionou o problema do gol do Santos, de dentro de casa. E, assim, não tá deixando de desejar. Boa, o Ender não pode esquecer os goleiros, tá certo, Ender? É isso aí. Pô, os outros safados já atacantes, né, Ender? Eu tenho que falar do goleiro também. Goleiro? Bom, galera, é isso. Obrigado por assistir. Foi um prazer, mais uma vez, ter todos vocês aqui com a gente. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado pelo apoio, vocês estão apoiando a gente. Siga o nosso Instagram, curtir a mentalidade. Vale, valeu. Valeu.